Fala galera, Cristiano falando aqui, você está no canal do Anônimo e essa é a quinzena da grana São 15 vídeos aí sendo lançados durante 15 dias ininterruptos às 9 da manhã de mim falando sobre dinheiro, tá certo? Não vou vender curso, não vou fazer nada, estou apenas falando sobre dinheiro E hoje eu vou falar sobre o que? Vamos ver aqui, olha o tamanho da lista que eu tenho aqui Hoje eu vou falar sobre rendimento versus preservação de valor Então olha a vinhetinha aí, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, deixa o seu joinha e bora lá para o vídeo Se você olhar, se você está chegando aqui agora nessa série, procure aí no Google, canal do Anônimo, quinzena da grana Você vai ver os 15 vídeos que eu fiz aí sobre esse assunto Se você não viu os outros, veja, né? Porque é importante que você saiba o que é preservação de valor Porque valor, R$10,00 não vale R$10,00 especificamente R$10,00 vale o que ele pode comprar, tá certo? Então quando a gente fala de rentabilidade versus preservação de valor É importante que o valor que você comprou um título, uma aplicação ou um bem que seja, alguma coisa assim Hoje, como por R$10,00 Daqui a um ano, daqui a dois, três anos Ele seja capaz de comprar pelo menos R$10,00 Isso é preservação de valor Rentabilidade é quando ele é capaz de comprar mais que R$10,00, tá certo? E como é que você calcula isso, né? Primeiro, inflação, grande inimigo do longo prazo aí do cidadão comum É esse fenômeno gerado pelo governo chamado inflação, tá certo? Que é aquela história, se você guardou uma nota de... Você recebeu um salário mínimo lá em 94 R$100,00, uma nota, guardou no colchão Hoje você tem um décimo do valor dela Porque o salário mínimo hoje vale R$10,00, tá certo? Então isso aqui é essencial quando a gente fala de poupar dinheiro De guardar para o futuro, né? De uma coisa da qual você não está usufruindo dela, tá certo? É diferente quando você compra, sei lá, uma casa Que você vai morar, um carro, uma roupa que você vai usar Vai gastar um óculos Isso aí é um bem de consumo Você usufruiu Você transformou aquele dinheiro em uma coisa que você queria, né? Você transformou o preço em valor, tá certo? Você comprou lá uma camiseta por R$30,00 E tem o valor de estar vestido, de estar bonito, se sentir bem, né? Sair bem nas fotinhas do Instagram Esse é o valor Agora, a preservação de valor é a capacidade Desses mesmos R$10,00 daqui a 1, 5, 10 anos De proverem esse mesmo valor que ele provê hoje E, idealmente, que ele provenha mais, né? Claro, quando a gente fala de rentabilidade A gente tem uma coisa muito curiosa, né? Se a gente não se atenta para isso A gente fica nesse sonho de pôr o dinheiro para trabalhar para a gente Essa utopia aí de viver de renda e tal E a gente esquece de um ponto que São as nossas necessidades, tá certo? Porque não é a preferência temporal de você comprar algo hoje Ou comprar mais lá na frente Não, às vezes você hoje já tem as suas necessidades satisfeitas Então, o valor, às vezes, de você ter um celular hoje E trocar ele por um outro É menor do que o valor de você ter o dinheiro daqui a 1, 2 anos, tá certo? Para você comprar outra coisa Ou comprar um celular daqui a 1, 2 anos, né? Por quê? Porque isso tudo é difícil Porque isso é imensurável Como é que você vai mensurar aquele desejo, aquela empolgação Que você tem de fazer um inbox ali do seu iPhone De poder comprar um carro na concessionária, tá ligado? Isso não tem como de comprar uma roupa, né? De quem gosta Isso daí é imensurável E aí você precisa de autoconhecimento para saber O que é importante para você e o que não é Quais as alegrias são, assim, efêmeras São superficiais, que passam rápido E quais as alegrias duram mais, né? E tudo mais Porque, às vezes, você já tem Você tem dinheiro e já tem as suas necessidades satisfeitas Então, por que você vai comprar mais? Não compre, guarde dinheiro, né? E aí você tem que ter em mente Essa capacidade do dinheiro de preservar valor Que é muito maior do que qualquer outra coisa Que você compre para daqui a 2 anos você vender, né? Então, dado que você se satisfez das suas necessidades básicas Está feliz Está na hora de guardar dinheiro, tá certo? E é claro, mesmo que você estiver endividado Guarde dinheiro e dê calote nas dívidas Para você desconta Fazer uma negociação que está por um valor menor, né? Tudo isso Mas chegando no mundo ideal Onde você não tem mais dívidas Você pode simplesmente guardar os excedentes para o futuro Isso seria o ideal Da gente já sair da escola com esse conhecimento, né? Porque quando a gente começa a nossa vida profissional A gente normalmente é um caderno em branco, tá certo? A gente não tem dívida, não tem nada Só que a gente ainda não tem esse conhecimento Essa maturidade sobre o dinheiro Sobre os desejos, né? A gente fica exposto às propagandas Estatus social Às vezes a gente é solteiro O homem é solteiro Quer pegar a mulher Quer impressionar a mulher Então, você acaba se endividando mesmo Já no começo da sua vida E aí você se fode Ao passo que você começa com essa cabeça Pô, tem essas necessidades aqui Satisfício O que sobrar Eu reservo para o futuro Ou melhor ainda Vou guardar todo mês 20% da minha renda Recebeu, já tira esse dinheiro e guarda Pague isso mesmo primeiro Viva com o resto O resto se você quiser comprar saxofone Roupa de marca Iphones Relógios no camelô Gastar Sei lá, velho Comprando música Comprando série Para assistir Alugando filme Na locadora online Não importa o que você queira fazer Se você guardou o dinheiro primeiro Você pode torrar todo o dinheiro que sobra Esse que é o ponto Isso é preservação de valor Agora a rentabilidade é outra história A rentabilidade é aquela utopia De fazer o dinheiro trabalhar pela gente Só que preservação de valor Ela está sujeita a inflação E talvez essa seja a principal lição Que eu tenho para dar aqui nesse vídeo Porque o quanto os seus desejos de hoje São mais caros do que os desejos Que você tinha Há 10 anos atrás Quando você começou a trabalhar Ou há 5 Ou há 1 ano Normalmente quanto maior o prazo Entre uma coisa e outra Maior os seus desejos E maior o nível de vida Para te deixar feliz e satisfeito Isso em outra palavra Enquanto um menino de 18 anos Está feliz em comprar um carro 1.0 Novo na concessionária Ou um senhor de 40 anos Que era um carro maior Tá certo? Um sedã de luxo Então a diferença Se você tem 20 anos E você tem 40 anos Às vezes até obrigação também É que eu estou falando sempre Para o lado bom Mas às vezes a obrigação Quanto um garoto de 18 anos Que mora com os pais Tem de despesa E quanto que um homem de 40 anos Com 3 filhos tem de despesa Então quando você fala De preservação de valor E rentabilidade Além da inflação de preços E é aqui que o negócio Começa a ficar complexo Porque às vezes A alegria que você vai ter Com 20 anos Gastando 10 mil reais É muito maior Do que a sua alegria Com 40 anos Gastando os 20 mil reais Por quê? Se um garoto de 10 mil reais Tem os 10 mil reais Ele pode gastar os 10 mil reais Pode torrar Pode pagar prostituto As festas e farras E ter uma satisfação assim Às vezes até Extrapolar É uma coisa que o garoto Vai extrapolar com 10 mil reais Enquanto ele tem 20 anos 18 anos Ao passo que um senhor De 40 anos Com 10 mil reais Ele ganha um prêmio Vamos supor O menino ganhou esse prêmio De 10 mil reais Na loteria esportiva Ele vai ter uma satisfação Muito maior Do que um senhor De 40 anos Com esse mesmo dinheiro Porque com os 40 anos O cara já tem casa Para pagar Tem filho para sustentar Dívidas E prestações E tem uma série de coisas Então Quando a gente fala Em preservação do valor Ao longo do tempo Isso se torna muito louco E é por isso Que a rentabilidade Ela tem que ser muito alta Para que ela consiga De fato acompanhar E compensar Apenas pela preferência temporal Que você não gaste O seu dinheiro hoje Gaste no futuro Cara Isso é muito louco É sensacional Esse conceito Porque velho A rentabilidade Tem que ser Altíssima Estilo bolsa de valores Talvez se um menino Com 20 anos Ele investir esses 10 mil Na bolsa Quando ele tiver 40 anos E ele pegar o dinheiro Que ele tem em bolsa Ele teve um aumento Tão grande Que compensou Até o aumento Do nível de vida E desejos E expectativas Do menino Tá certo Que agora não é mais um menino Ele é um senhor Às vezes um menino De 20 anos Tem 10 mil reais É o equivalente A 10 meses de trabalho Ao fato que um senhor De 40 anos Trabalha um mês Ele já ganha Os mesmos 10 mil reais Então isso aqui É muito louco É a preservação Do valor ao longo do tempo E a rentabilidade Ela vem daí Porque se você Porra Olha só Pensa só nesse exemplo Que eu estou te dando Se você investiu 10 mil hoje E hoje a sua necessidade De homem solteiro É um carro aí Um Kiwi de 30 mil reais Quando você for um senhor De 40 mil Sua necessidade Vai ser um Toyota De 90 mil Então a menos Que esses 30 Tenham se tornado Em 91 92 100 mil reais Você não pode dizer Que houve de fato Uma rentabilidade Analisando pelo Ângulo da preferência Temporal É claro Talvez 18 anos Qual a necessidade Que você tem de carro Se a sua mãe Já tem um carro Você pode usar O carro dela Nenhuma Ao passo que Às vezes você tem 40 anos Cai 10 mil reais Ali Já faz uma diferença Dá para você fazer Uma viagem Com a sua mulher Então a gente Sempre deve poupar Mas não pensando Só na rentabilidade Porque às vezes A rentabilidade É ilusória Isso eu estou falando Aqui de rentabilidade De bolsa de valores Um bagulho que vai triplicar O seu dinheiro Ao longo do tempo Agora quando se trata De renda fixa Ainda mais hoje Com juros tão baixinhos Se um garoto de 18 anos Guarda 10 mil reais É claro É sempre melhor Que ele guarde 10 mil Depois mais 10 Depois mais 10 Que ele tenha esse hábito De poupar É perfeito Só que a preferência temporal Ela não compensa Essa galera de escola austríaca Ensina esse conceito E é maravilhoso De acordo com a preferência temporal Principalmente com juros baixos É sempre melhor Você consumir agora Do que no futuro Porque no futuro Você vai ter desejos Muito maiores A menos que você Adote minimalismo Você saiba Que você já tem Todas as suas necessidades Satisfeitas E aí você coloca Esse dinheiro Para render muito No longo prazo Para que lá na frente Quando você tiver 40 anos Esse dinheiro Te dê a mesma alegria Que ele te daria hoje Quando você tem 18 E é claro Eu acho que chega Um ponto da vida Que isso diminui também Conforme você se torna Um idoso De 60 anos 70 anos Às vezes O que 10 mil reais Não era nada Para um cara De 40 anos No auge da carreira Com 60 Ele já está aposentado A aposentadoria Dos nossos dias 65 70 anos É 60% Do seu salário Dativa Então talvez Lá na frente Esse dinheiro Volte a valer mais Você vê que é muito louco Que é isso Do ponto de vista De número Do ponto de vista Físico do dinheiro 10 mil reais Aos 20 30 mil Aos 40 E sei lá 90 mil Aos 60 Está progredindo Para caralho O dinheiro O dinheiro ganhou Em valor 9 vezes Só que se você vai gastar De repente aos 18 Esse dinheiro Tem um valor Na sua vida Uma empolgação Que ele vai te dar Aos 40 Ele vai te dar Uma empolgação menor Mesmo que o valor Dele seja maior Agora aos 60 Eu acho que a empolgação Vai ser menor Mas às vezes A necessidade Lá na frente Vai ser tão grande Que sei lá 90 mil reais Quando você tem 60 anos De fato Vai valer mais Do que 10 mil Quando você tem 20 E 30 Quando você tem 40 anos Então É um raciocínio Muito legal E você vê como é que A coisa fica complexa Porque quando você vai Analisar um título O título está rendendo Aí 12% ao ano Estamos em 2014 Você guarda lá 100 reais Você vai ter um milhão Quando você tiver 60 anos Só que mano Quando você tiver 60 anos É outro dinheiro também Além desse valor Que você mede com a inflação Você também tem O valor Dos seus desejos É claro Se você é uma pessoa minimalista Você consegue manter Os seus desejos Nos básicos Talvez de fato Esse dinheiro cresça Mas você veja que não é Uma questão apenas De rentabilidade Escolher o melhor negócio Não é apenas guardar dinheiro Mas sim De autoconhecimento Uma questão interna Para que você saiba Tirar o maior valor Desse dinheiro Seja o momento que for E principalmente Você estabelecer Um padrão de vida Básico De preferência Onde é o seu limite Mano Isso aqui está bom Tenho comida Tenho dinheiro Para sair com a minha mulher Tenho dinheiro Para viajar E tenho um carro Não preciso pegar ônibus Esse padrão de vida Está bom Está certo O que viajar mais É lucro É reserva Para o futuro É claro Que você não vai fazer Uma reserva Da porra Vamos supor Você está aí Ganhando por ano 100 mil reais por ano E gastando tipo 20 só Viver uma vida básica Não Aí talvez Compense você gastar Um pouco mais Porque você nunca sabe Quando você vai morrer Então de repente Você postega muito O seu dinheiro Lá na frente Por mais que ele preserve o valor Apesar de ter uma rentabilidade Mais ou menos Você também abre mão Às vezes você morre No meio do caminho E não desfrutou Quando você podia Da sua vida Então cuidado Que a gente tem que ter Mas quando a gente fala De viver de dinheiro Viver de renda Isso aí é uma grande ilusão De certo ponto Porque mano Não que seja ilusão A menos que você Chegue aos 30 anos Consiga ter uma renda passiva boa Beleza É uma coisa Só que outra coisa O que vai fazer a diferença Mesmo assim No longo prazo É o seu lado interno Seus desejos Imagina que você está acostumado A andar de carro importado Jantar em restaurante Claro E você percebe Que daqui a 30 anos Quando você tiver 60 anos Você não vai fazer mais isso Claro Você não vai ter De repente Nem energia Mais para fazer isso Porque uma pessoa De 60 anos É diferente Uma pessoa de 30 É diferente Uma pessoa de 20 Diferente Uma pessoa de 40 Então é um raciocínio Importante Interessante Da gente fazer Tá certo Vou finalizando Por aqui Com esse vídeo Acho que é o quarto Quinto vídeo Da quinzena Da grana Tá certo Procura aí no YouTube No Google Quinzena da grana Canal do Anônio Para você achar Todos os vídeos Dessa série aqui É mais ou menos Um resumo Das coisas principais Que eu aprendi Nos últimos 6 anos Estudando dinheiro Educação financeira Tá certo E daqui para frente Vai ficar cada vez melhor Mais para frente Eu vou dar ferramentas Nos últimos episódios Mas é importante Ter esses conceitos Que a gente tem Para a gente entender Rentabilidade Preservação de valor Para você ver Quando você entende Que o valor É diferente de dinheiro 100 reais É dinheiro Valor É o que você compra Com 100 reais E o valor Às vezes Para um garoto De 19 anos E na balada É uma grande coisa Às vezes Para um senhor de 40 Já não Ele já quer Fazer um cruzeiro Custa muito mais caro Então quando você fala De longo prazo Você fala de economia individual Você fala dos seus desejos É muito complexa a situação Mas é claro Que é sempre melhor Você ter dinheiro Do que você não ter Por isso que a gente Deve poupar Só que a gente Não deve nunca Trabalhar demais agora Achando que vai Desfrutar lá na frente Poupar muito Achando que vai Desfrutar lá na frente Porque quando chega Lá na frente O cenário fica muito diferente E talvez a gente Não desfrute É bom procurar o equilíbrio Não torrar todo o seu dinheiro Não seja o jovem Que vai pegar 10 mil reais E vai gastar na balada Em um dia Não seja o jovem Que vai torrar mil E guarda nove Ou que ele torre cinco E guarde cinco Entendeu Ou que ele torre seis E guarde quatro Que seja Mas que ele guarde Porque dinheiro é uma coisa assim Que é melhor ter do que não ter É igual tempo Saúde, vida É melhor ter do que não ter Dinheiro não traz felicidade Mas te leva pra chorar em Paris O dinheiro não faz um dia ensolarado Mas te leva pra você ficar Um ar condicionado Pra você não passar frio Ou pra não passar calor Enfim O fato é Tratemos o dinheiro Com o respeito que ele merece Demos a importância que ele merece Estudemos o dinheiro Ao ponto de Com tanto afim Quanto a gente estuda Pra ganhar dinheiro Pra trabalhar Porque mano No final das contas É mais importante você saber Usar seu dinheiro Do que você saber ganhar o dinheiro Porque você pode ganhar um monte de dinheiro E passar ele pros outros Dar pros outros Pagar juros Pagar um monte de coisa E no fim Ter uma qualidade de vida bosta Sem tempo Sem dinheiro E sem enriquecer Sem ter mais patrimônio Beleza? Então deixe seu like aí Seja bem-vindo ao canal Se for novo E mano Não perca os próximos vídeos Tá certo? Forte abraço aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Amanhã nos vemos Às nove da manhã Novamente E até o próximo vídeo